Ang, vamo começando, hein? Só toca top 004, valeu? Edição de verão naquele pique gostosão. Pega a visão, rapaziada, você quiser contratar de óculos DJ, o número é muito simples. 21 9 7 1 5 6 6 4 26, valeu? Bem simples, 21 9 7 1 5 6 6 4 26, valeu? Só procurar meu parceiro Orelha, vai fechar aquela tua data boladão, valeu? Mandar mais um forte abraço, rapaziada, que deixa o homem trajadão, valeu? Alô, minha família JS Multimarca, segue lá no Instagram, JS Multimarca, valeu, rapaziada? A marca que veste de óculos DJ naquele clima, e a marca também que deixa o homem na régua, barbearia, rapaz, vai lá na igrejinha, valeu? Vamo começar, pouco papo, muita música, naquele clima gostosão, valeu? Vamo começar com o hit do ano, o hit do verão. Mais uma de óculos DJ, moleque, Uri Chagas. Alô, Chagão, alô, Chagão. Vambora, vem! Te foda no 8 na rua, 5, vai tomando na buceta. Vamo começar, hein? No 8 na rua, 5, vai tomando na buceta. Assim, ó. Porradeiro, lá. De 4, vai! Porradeiro, lá tá xereca. Porradeiro, lá tá xereca. Cá tropa do buchês. Porradeiro, lá tá xereca. Não vem, então vem. Porradeiro, lá tá xereca. Cá tropa do buchês. Porradeiro, lá tá xereca. De 4, moleque. Cá tropa do buchês. Porradeiro, lá tá xereca. Porradeiro, lá tá xereca. Porradeiro, lá tá xereca. Porradeiro, lá tá xereca. Cá tropa do buchês. Mãozinha no joelho, vacinho, vacinho. Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na tua xereca Vó xinxê não vai mais te chamar HN Shake Vó xinxê vai chamar o brabo O brabo do Youtube Pica no cu, pica na tua buceta Porradeiro na tua xereca Catropa no bochecha Porradeiro na tua xereca 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 Catropa no bochecha A tropa aqui do sapo A tropa aqui do sapo A tropa aqui do sapo Que é tua perereca O PT Piranhão Que é a piranha da tua colega Pairanhão Que é piranha da tua colega Métfilho Piranhão De 4 Horreiro na tua colega Mano, show piranhão, que é a pirana Pende, 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 pende De quatro, moleque, vence Pende, 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 pende Pende, 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 perna aberta A quadrilha aqui do sapo Pede, moleque Pode ser a piranha A quadrilha aqui do sapo Então pede Pode ser a piranha Foder Vambora nesse clima Sente lá de dentro, vem Alô, moleque terrorista, alô MCTHS é foda Mais uma de óculos DJ, vamos de novo assim A tropa aqui do sapo A tropa aqui do sapo A tropa aqui do sapo Que é tua perereca A tropa do sapo Que é tua perereca O BT, piranhão Que é a piranha da tua colega Menor G, piranhão Que é a piranha da tua colega Mete filho, piranhão Que é a piranha da tua colega Hamborgão, piranhão Que é a piranha da tua colega De quatro velhos Piranhão Que é a piranha da tua colega Mano show, piranhão Que é a piranha da tua colega Pende, 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 pende Rãozinho no joelho, vai Pernaberta Pende, pende, pende Sente lá de dentro, só toca top 004 De pende, 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 pende Pernaberta A quadrilha aqui do sapo Pode ser a piranha A quadrilha aqui do sapo Pode ser a piranha Pede com carinho, moleque Vai, vai Tá Pode ser a piranha Ela tava sumida E o que? Mas ela apareceu Em questão de segundos Ela me regrou Alô, TKzinho, vem que vem O volume da Glock A noite foi de sorte O dia amanhecendo Nós dois desapareceram Meninas Vamos pra, vamos pra, vamos pra, vamos pra, vamos pra base novinha Então vem Vamos pra treta novinha Tu ficou me instigando, vai tomar uma socadinha Vamos pra base novinha Vamos pra treta novinha De quatro vai Tu ficou me instigando, vai tomar uma socadinha Tu vai tomar, vai tomar uma socadinha Vai tomar, vai tomar uma socadinha Então chama Vamos pra base novinha Que isso? Vamos pra treta novinha Tu ficou me instigando, vai tomar uma socadinha Vamos pra base novinha Chama aquela véi Vamos pra treta novinha Tu ficou me instigando, vai tomar uma socadinha Olha pro macho que você quer hoje Vindo pra ele e fala o seguinte Me fode, filha da puta Aquele negócio que ele segue, segue desse Me fode, filha da puta De quatro vai que vai, alocaio Me fode, filha da puta Aquele negócio que ele segue, segue desse Então vem Me fode, filha da puta Bate com pau na minha cara Dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira Seja com aquele jeitinho, vai Bate com pau na minha cara Dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira Me fode, filha da puta A setecentos por hora Sem parar e nem cansar Socando firme minha buceta Assim que eu quero gozar Sem o pedido, me enforca Que essa é a minha cara Vem que eu já tô de joelho E gozar na minha cara Então, mulher, vem assim Pede com carinho, vai Vem que eu já tô de joelho E gozar na minha cara Aqui, fama nesse clima Só toca top de verão, tá, filho? Olha, 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 olha Aqui, fama nesse clima Na minha quadril do Hot Wheels Vambora Vambora, pra na tropa do Guarani Vambora nesse climacinho Olha, 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 olha Então vem Passando da tropa, da tropa, da tropa, da tropa do Hot Wheel Trem do Hot Wheel Procuridade morador, abre espaço pro trem Trem do Hot Wheel Trem do Hot Wheel Então vem que vem a louxeria do Dick aí, ó, alô nem Olha, olha, o treze passando da tropa do Hot Wheel Oh, 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 oh Trocou tira a semana inteira, ele tá preparado, ele, ele tá preparado, ele, ele tá preparado Passar de cor, esse risco com os profissão, perego, vedo Vambora nesse clima sim Já que o papo é envolvido, pega a visão assim, meninas Bora lá blindar do carro, bicho Elas, elas gostar do perigo, o banco de trás vira motel Tem que, tem que ver o que ela faz quando levanta o vidro e deita o banco Tem que ver o que ela faz quando levanta o vidro e deita o banco Bota a mãozinha no joelho e joga o bubu pra cima De 4 vai, sensualizando, não para não A mãozinha no joelho, vai Essa é foda, loteia galotei rodo Tem que ver o que ela faz quando levanta o vidro e teita o banco Tem que ver o que ela faz quando levanta o vidro e teita o banco Vai, sensualizando, não para não Sensualizando, vem Vem Vambora nesse grimo sem tirar de dentro Posta lá no Instagram, marca o homem, vai Arroba de óculos DJ, marca o homem, vai Vambora Mais uma vez pra você pegar visão, moleque Corolla blindada do carro bicho Ela gosta do perigo, o banco de trás vira motel Preta bordel Tem que ver o que ela faz quando levanta o vidro e peito o banco Tem que ver o que ela faz Acha que tu é braba rebolando, moleque E peito o banco Sobe no mec mec Tentando trepa-tempo Nossa novinha lá do sapo, faz o cu de xereca Sobe no mec mec Tentando trepa-tempo As novinha da baixada, faz o cu de xereca Sobe no mec mec Vambora, não para de dançar não, sem tirar de dentro, vai Sensualiza, vai De quarto Vambora, de quarto, vem Trepa trepa, nova vinha lá do sapo Faz o cu de xereca Faz o cu de xereca Assim, assim Faz novinha do complexo Bica de quatro barra De quatro, tá novinha do sapo aí, ó Vem, vem, sem tirar de dentro, vai Dá um forte abraço isquerinha aí, ó Vai, 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 com a mão no chão Vai com a mão no chão Tego a cego a som no chão Tego a cego a som no chão X4 vai Tego a cego a som no chão Tego a cego a som no chão Sensualize véi Se tá com medo é melhor tu não vir, se tá sem medo então pode brotar Brota novinha no baile da Arábia na bolinha verde nós vamos trançar Se tá com medo é melhor tu não vir, se tá sem medo então pode brotar De quatro vai, pega no baile da Arábia na bolinha verde nós vamos trançar Vou te pegar, te coloca de quatro na tua buceta eu vou penetrar Vou te pegar, te coloca de quatro na tua buceta eu vou penetrar Vou te botar, te socar, te empurrar, vou te botar, te socar, te empurrar O DJ caiu, moleque, essa gás vai fazer essa putinha gozar Já chegou o final do ano, tricolou o bagulho é doido No Natal ela senta no pau, não no novo ela senta de novo No Natal ela senta no pau Vambora, sem tirar de dentro, Alodimia, Alouim No Natal ela senta no pau, não no novo ela senta de novo No Natal ela senta no pau, não no novo ela senta de novo Fode no beco, com os criado morro Fode no beco, com os criado morro No Natal ela senta no pau, não no novo ela senta de novo Já que passou Natal, chegou o ano novo também, tu vem assim, moleque Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Fode, foge seu filho da puta Fode seu filho da puta, me foge seu filho da puta, me foge Filho da puta, me foge seu filho da puta, me foge Não, não, não acredito que você quer, bó Não tem uma hora nessa, escura essa porrada do H&Shake, porra Fode seu filho da puta, me foge seu filho da puta, me foge sua filha Vambora, sem tirar de dentro, essa é foda ó No momento da sensualidade delas Assim vem que vem Então, mulher Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, toma, toma Toma, toma, toma De quarto vai no Paraná, meninas Sensualiza, velho Vambora sim Sem tirar de dentro, velho Peda 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 E mais o que, mulher, vai Incensualiza, vem assim, vem assim Já que tu é Se amarrar, então vem Se amarrar, então vem Vambora, vambora Vambora sim Mais o que, bebê Assim mais uma de óculos DJ Não pensa que eu vou cair no teu papinho A química bateu e o beijo rolou Eu tava até com saudade do teu carinho Nessa princesa o bandido se apaix... Então, mulher, vem assim, ó Se apaixonou Se apaixona me esquecer, mas sempre que a minha Glock do pente Toceta por b-x que ele ia de frente Tenta me esquecer, mas sempre que é a minha Glock do peito Então senta pro fiel que é linha de frente Tenta me esquecer, mas sempre que é a minha Glock do peito Senta por das crianças que é linha de frente Quer sentar sem se envolver, mas isso é impossível Você tá viciado, ainda pra bandido Você tá viciado, ainda pra bandido Quer sentar sem se envolver, mas isso é impossível Você tá viciado, ainda pra bandido Você tá viciado, ainda pra bandido Fala a verdade novinha, quem é que te fode da surra De pica na treta, de abate, fogueta e maceta Fodendo, tá chota, mas que maravilha Vambora, sim, tá mais que maravilha Fala a verdade novinha, te pica na treta, de abate, fogueta e maceta Fodendo, tá chota, olha o que que ela é, orelha Coleguinha da minha irmã, muito bandida Falou que queria ser só a minha amiga Mas tô ligado na dela Como sou vividão, bandidão de pista Vou maceta essa pepe Ela já entrou no meu quarto pelada, olhando pra mim com cara de safada, pediu pirocada E tapa na cara, pediu pirocada E tapa na cara Tá na base nove Tropa da manguerina Tá na base nove Tá na base nove Vambora, sem tirar de dentro, vem assim, mole Tá na base nove Essa é foda, mais uma, lojota R, lojota R, vem assim, mole Tá na base nove Ela quer que os criat fode E o que? Que é foda, que é foda Ela quer que os criat fode Que é foda, que é foda Ela quer que os criat fode Que é foda, que é foda Assim, assim, pede então vai Que é foda, que é foda Olha então, vem assim Então vem assim Tua na base nove Puta canada, você tá com vontade sem maçã Já fudeu, já fudeu, já fudeu, já fudeu, já fudeu, já fudeu Paga a buzeta com força pra trás Paga a buzeta com força pra trás Ela quer que os clientes fodem Já fudeu, já fudeu, já fudeu, já fudeu, já fudeu, já fudeu Vambora, vambora, hein Ela quer que os clientes fodem Aonde, mulher? Ela quer que os clientes fodem Aonde? Ela quer que os clientes fodem Assim, ó Ela quer que os clientes fodem Lá na base 9 Vambora nesse clima, hein Lá na base 9 Só toca top 004 Ritmin de verão, tá, filho Vambora, de novo, ó Lá na base 9 Ela quer que os clientes fodem Quer fudeu, já fudeu Ela quer que os clientes fodem Quer fudeu, já fudeu Ela quer que os clientes fodem Quer fudeu, já fudeu Ela quer que os cria te fode, que é fudeu, que é fudeu, que é fudeu, que é fudeu, tá na base 9 Com vontade, vem! Assim, assim, moleque! Que é fudeu, 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 que é fudeu Sensualiza, faz o seguinte, ó Paga a buzenda com força pra trás, paga a buzenda com força pra trás, paga a buzenda com força pra trás, paga a buzenda com força Então, moleque! Ela quer que os cria te fode, que é fudeu, que é fudeu, que é fudeu, que é fudeu, que é fudeu Que a 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 fudeu Bota a mãozinha nos joelhos e joga o bumbum lá em cima de quatrão vai Não para não Não para não Que a fudeu Que a fudeu Que a fudeu Que a fudeu Cambora de 4 vem Assim mulher faz o seguinte É jogando a chata por menor da Faz o seguinte Te pega firme enquanto maltrata Deixa aparecendo minha glock de roupa Viu que eu sou bandido, quer jogar na cara Vai mostrar peitinho no teto, sou lá do jipe Fudei no carro, o bicho já virou o seu feitiço Sua mãe não pode saber que eu sou profissional do creme Não tem sentimento, mas eu... Sensualiza e vem assim, mulher, vai Sarra xereca na ponta da glock Ouça a buceta no bico da cana Topa do tio T, que o tio que já é forte Se já sabe o endereço, então pode voltar Sarra xereca na ponta da glock Ouça a buceta no bico da cana Topa do tio T, que o tio que já é forte Se já sabe o endereço, então pode voltar Vamos de marcação Porro do Guara, vem com Porro do Guara Fala moleque que tá assim Porro do Guara Essa é foda, filhão Porro do Guara Assim, mulher, vai Tu, tu tá vendo Hot Wheel e que dá condição Põe no macarrão e que dá condição Que te pega, que caduca, que fode o teu bocetão Que te pega, que caduca, que fode o teu... Sensualiza, mulher A tropa, a tropa Tá passando de fuzil na mão A tropa, a tropa Tá passando de fuzil na mão Elas passou, olhou, gostou Sorriu, vai Que puta safada Elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada Elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada Elas querem sentar pro Hot Wheel Então, am-vamo de marcação Opa 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 my my a de quatro v porque Viva má, viva má, viva má, viva má Ô Tim, o neném parou de sorar Agora, ele tá pulando As mãos pra cima Acho que ele tá cantando assim Pra do Zapo troco pra do Zapo Bom bom hein Puxa o cabelo da tua amiga e canta Pra ela Olha só, La é verdade Assim pra ela Tu nera quetinha Não era tranquilona? Se revelou? O que que aconteceu? Comentário aqui no sapo é que o BT te comeu Ah, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na fora do colégio Pau quebrando, tudo por causa dele, nada é de cheio Comentário aqui no sapo é que o BT te comeu Comentário aqui no sapo é que o BT te comeu Comentário aqui no sapo é que o BT te comeu Comentário aqui no sapo é que o BT te comeu Comentário aqui no sapo é que o Mano show te comeu Um abraço a pegueira. Você está no melhor baile da cidade Praza Praza, Miguere Santinha Dá uma de escrita Praza, Praza Miguere Santinha Você entrou você! Eu vim aqui do sapo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma자는 Toma, toma 2025 Toma, toma radar Vambora, você se encheu de fronteira a voz Piroco é 효�� PalРuco é toco Tô uma piroca safada Tô uma piroca safada Vambora nesse clima gostosinho Aquela acelerada rapidinha Se enterrou Filha da puta E aí Então a mulher vem Titango 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 TAMU A mãozinho no joelho Assim ó, assim ó, no climinha do verão ela quer quartinho gelado, então é o seguinte Em cima da cama no quarto gelado, com a porta fechada ela pede que pu- RIPO, 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 RIPO Bota a mãozinha no joelho e joga lá em cima, vai RIPO, 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 RIPO Pede com carinho, mulher de quatrão, vem RIPO, 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 RIPO Do asfalto pras novinha da favela Jogo o rabão na tela Jogo o rabão na tela Sensalizando, faz assim, vai Jogo o rabão na tela Tira o cabelo na cara E Jogo o rabão na tela Jogo o rabão na tela De quatro, vai O climir do Tik Tok, mulher Jogo o rabão na tela Que fome, hein Nesse clima, marca lá no Instagram de óculos DJ Vambora, vambora Vambora, essa é a foto da Loneia, louca já Assim então vem Hoje eu vou apelar Hoje eu vou insistir Vou falar isso sem pensar Se ela vai discutir Vou falar que eu sou gerente Comigo o pico é frente Vou entrar na tua mente Nunca mais Os malandregues, os malandregues, pés Vou sair DJ me empresta Glock aí Deixa o cria forte pra curtir E o que, e o que? Hoje ela vai sentar pra mim Vai jogar de quatro assim Vai jogar de quatro assim Vai jogar de quatro assim Pronto no baile pra dar pra envolvido Ela pisca em uma gata de bandido Passa sarra na buceta no pente da claque Quero dar pra trova do tempo Só porque tá forte Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, Loterro Langa B, essa é foda De novo, vem assim, moleque Pronto no baile pra dar pra envolvido Ela pisca em uma gata de bandido Passa sarra na buceta no pente da claque Quero dar pra trova do tempo Só porque tá pronto no baile pra dar pra envolvido Ela pisca em uma gata de bandido Passa sarra na buceta no pente da claque Quero dar pra trova do tempo Vai sarra na peça Vem sarra no trem Vai sarra na peça Vem sarra no trem Que é porque vamos fudendo Que é que rir do trem também Vai sarra na peça Vem sarra no trem Vai sarra na peça Vai sarrar na peça, vai sarrar na peça De novo vai! Brantou no baile pra dar pá envolvido Ela pisquinha numa gota de bandido Passou sarrando a buceta no petinho da claque Quer dar bato lá pra do tempo, sua porqueta forte Vambora nesse clima! Para, para, para com a gracinha, sem muita palhaça Para, cara, com a gracinha, sem muita palhaçada No centro de Caxias, e aí você vai setar por faixa No seu centro de Caxias, você vai setar Sensualiza, moleque! Tanto, sento, 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 sento Aonde vai? Toma, 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 toma piroca A mãozinha no joelho e não para não, vai De quatro, mulher, venha sim, venha sim, venha sim, venha sim Toma, 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 toma piroca Toma, toma, toma piroca Toma, toma, toma piroca Vambora, só toca top de verão, 004 Olha pra tua amiga incubada e fala assim pra ela Para, para, para com a gracinha, sem muita palhaçada Para, cara, com a gracinha, sem muita palhaçada No centro de Caxias, hoje tu vai setar por faixa No seu centro de Caxias, você vai setar por sensualiza Tanto, sento, 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 sento Sento, sento, no pau de vanguido No pau, no pau de vanguido No pau, no pau de vanguido Toma, 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 toma Aqui vamos nesse climacinho, toma, 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 toma Essa é foda, Alô, Bultão, Alô, DJ Will E hoje vai dar merra Vambora nesse clima gostosinho, sem tirar de dedo Aí joga pelereca E o que? Você fala que me ama, mas eu sei que tu não presta Eu te vi no... De quatro, vai, moleque Jogando a pelereca Você fala que me ama, mas eu sei que tu não presta Então vê assim, vê assim, ó Faz o seguinte Joga pelereca Vai Joga pelereca Joga pelereca Eu te vi no tricolor Jogando a pelereca Joga pelereca Joga pelereca Eu te vi no tricolor Jogando a pelereca Joga pelereca De quatro, vai E no tricolor Joga pelereca O Neymar por sem amor Joga pelereca No morro do sapo Joga pelereca Ai, ai, ai Ele que é putaria Ai, ai, ai Ele que é putaria Hoje em dia tá mó putaria Não quero amor, isso não me interessa Hoje em dia tá mó putaria Não quero amor, isso não me interessa Essas mina quando se apaixonam Só arruma caô e ainda me estressa É por isso que eu falo pra ela Vai É por isso que eu falo pra ela Esquece o coração Bebê só traz a perereca Esquece o coração Bebê só traz a perereca Esquece o coração Bebê só traz a perereca Ai, ele que é putaria Putaria Reca, 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 reca De quatro, vai de quatro, não para não Reca, 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 reca Batendo na perereca Ai, ele que é putaria Putaria Vambora, vambora Ai, ele que é putaria Putaria Assim, de novo, ó Hoje em dia tá mó putaria Não quero amor, isso não me interessa Hoje em dia tá mó putaria Não quero amor, isso não me interessa Essas mina quando se apaixonam Nossa, arruma caô e ainda me estressa É por isso que eu falo pra ela É por isso que eu falo pra ela Meninas Esquece o coração Bebe só traz a pereleca Esquece o coração Bebe só traz a pereleca Vambora nesse clima sem tirar, véi Esquece o coração Bebe só traz a pereleca Ai, ele que é putaria Putaria Reca, 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 reca Tenta, fica Tenta, fica Tenta, fica Tenta, fica Tenta, fica O piranha sobe, o piranha desce Vicenta gostoso vai ganhar moral com os tefe O piranha sobe, o piranha desce Vicenta gostoso vai ganhar moral com os tefe Vicenta gostoso, Vicenta gostoso Vicenta gostoso vai ganhar moral com os tefe Quem tá de frente é o HN Sheik, tem que respeitar, paci Oi de Glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina aqui da caixa que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, eu era mais novo Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Hoje ela vai, hoje ela vai Ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Eu digo ó que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina aqui da caixa que vê nós assim Quando eu era vapor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Bota a mãozinha no joelho vai até o chão vai Ela vai sentar pra... Sente lá de dentro vai Ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Vai sentar, vai sentar Ela vai sentar pra criminoso Agora se ela quer ela vai sentar pra criminoso Tu, 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 tu tá querendo e não tá sabendo pedir Eu quero Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Eu quero, eu quero Ela puxou a minha blu E o que? Quase derrubou a glock da minha cintura O boato no santuário é que ela perdeu o medo É segredo, é segredo Quer fuder com o MD No banco do jipe preto É segredo, é segredo É fuder com o Mbappé No banco do jipe preto É segredo, é segredo É fuder com o Mbappé É segredo, é segredo Vão bora nesse clima sem tirar de dentro Mais uma lotropa dominante aí É segredo, é segredo É fuder com o pirulito No banco do jipe preto É fuder com o sem joelho No banco do jipe preto Me soca, me soca, me soca Me tranca na treta de abate Machuca, machuca essa cachorra Que não mate De novo, vem assim, vem assim Pede de novo Me soca, me soca, me soca Me tranca na treta de abate Machuca, machuca essa cachorra Que não mate É segredo É segredo É fuder com o de costinho óculos É fuder com o de costinho óculos É fuder com o de costinho óculos No banco do jipe preto No banco do jipe preto O CETON O CETON Vambora, vambora, hein O CETON Naquele clima gostosim O CETON Vem assim, vem assim O CETON O CETON Só pra você, mulher fiel, presente, hoje O CETON Vem assim, ó Assim de quatro vai O CETON O CETON Eu duvido, eu duvido tu apontar pra tua amiga que gosta de roubar marido Marca ela no Instagram vai Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Pra roubar o macho dela tem que ter duas bucetas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Pra roubar o macho dela tem que ter duas bucetas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Pra roubar o macho dela tem que ter duas bucetas Então vence, vence, vence Macho dela tem que ter duas bucetas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Desce as faixas pretas, sobe as faixas pretas Desce, desce, tá lariga com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, senão a fiel descobre Desce, desce, tá lariga com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, senão a fiel descobre Bucetão, bucetão, bucetão Vambora nesse clima, hein? Bucetão, bucetão Sente lá de dentro, vem de quatro, mulher vai Bucetão, 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 bucetão Espadinho, espadinho, espadinho Olha só, bloco do pente transparente, fútil de guerra na bandolira Os amigos da Arábia, tá no pique malvadeira Taca, taca trinta no bucetão, tira doze de plantão Faz a roda no favelão E mete bala nos alemão Taca, 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 trinta no bucetão Tira doze de plantão Faz a roda no favelão E mete bala nos alemão Taca, 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 taca Taca, 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 taca Aica Taca, 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 taca O sem amor tá ciente na Arábia, a maior responsa O Neymar ele tá ciente, na Arábia é a maior resposta Mesmo assim a novinha vem pedindo sequência De no sequência, de no sequência, de no sequência De quatro vai moleque, só toca top 004, vem Se de no sequência, de no sequência, de no sequência De no sequência, de no sequência, de no sequência De toma, taca, taca, trinta no bucetão Tira dúzi de plantão Faz a ronda no favelão e mete bala nos alemão Taca, taca, tanda no ritmo de Taca, taca, tanda no aica Taca, taca, trinta no bacatrinta Olha só, de no sequência Esses são os meninos que as meninas gostam, caralho Cabelo disfarçadão, com a glock do pentão Lança de copão, revoada de cutão Toco meu fuzil na mão, na escota do padrão Quando vem a tropa da Arábia, elas ficam com tesão Tem da axereca pro sem amor malvadão Tem da axereca pro Neymar malvadão Tem da axereca pro Neymar malvadão Tem da axereca pro Neymar malvadão Pique da pique da pique da Arábia saudita Vamos botar pra fuder Vai se envolvendo com os cria da firma meninas Sei que tu gosta, então fica de quatro Bota as duas mãos no chão Vai balança o rabo Toma que toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma, 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 só na bucetinha Vou te deixar molhadinha, pega o ritmo dos cri Vai piranha, vai se solta, vai se joga na pica Vai piranha, vai se solta, vai se joga na pica A moleque nuna no chureca, ela é o tropa da parma aí, ó A tropa da parma, a tropa da parma, a vila operada E o que? A tropa da parma, assim ó Carro, bicho, é o jeep, porra Quer só frente de favela, quer dar pra tropa do homem Quer só frente de favela, quer dar pra tropa do pico Gosta de correr perigo, ele gosta dos que bota e some No pique que te bota e some, chama o malvadão teu homem No pique que te bota e some, chama o chitão de teu homem Tenrique ele é teu homem, tenere ele é teu homem No pique que te bota e some, chama o joujou de teu homem No pique que te bota e some, chama o meta de teu homem Dentro do jip e neguete, que a novinha faz uma sete Dentro do jip e neguete, que a novinha faz uma sete Aqui no baile da vila, porra, daquele jeito Assim, ó, então vem Encaxereca, encaxereca Vambora, a luxíria da vila e do lixão aí, ó Encaxereca, encaxereca E o que, moleque? Encaxereca Faz assim Encaxereca, encaxereca Ela se molha quando nós amostra o pente Ela brilha, brilha e fica toda reo, zém Ela se molha quando o chain amostra o pente Ela brilha, brilha e fica toda reo, zém Então senta e prende, cachereca, senta e prende Vai, moleque De quatro, vai Prende, cachereca, senta e prende Então senta e prende, cachereca, senta e prende Chama elas Então senta e prende, cachereca, senta e prende Ela se molha quando o zackari amostra o pente Se molha quando o manuleu amostra o pente Alô, minha família é de Mali, essa é meu parceiro, orelha gosta muito Vambora nesse clima, vambora, senti lá direto O puteiro é mau guarabi, ela fica tendo complexo de Mali O puteiro é mau guarabi, você quer o macarrão de colocada na cintura Você quer o hot wheel, é faixa preta de Mali Você quer meu mano mestre de colocada na cintura Você quer o vulgo ruim, é faixa preta de Mali O motivo é o da moleque, tá com a glock na cintura Você quer o jogador, é faixa preta de Mali Você quer o senhor das armas de colocada na cintura Você quer o manugas, é faixa preta de Mali Muito querido por elas O nome do HLC tá bombando na cintura Tá ligado, né? É faixa preta de Mali Aqui vamo, tudo que é bom dura pouco Valeu rapaziada Lembrando que vem aí Só toca top retro, valeu Só as melhores da antiga, né filho Aquele beatzinho rurru que os cria gostam Então fique ligado que em breve Só toca top retro, vai até na pista, tá? Mais uma vez, lembrando rapaziada Quiser contratar de óculos DJ, valeu 21-9-7-1-5-6-6-4-2-6, valeu 9-7-1-5-6-6-4-2-6 Só ligado meu parceiro, orelha, valeu O homem vai te dar aquela atenção maravilhosa, tá? Mandar um forte abraço aí rapaziada Barbearia Paiva Salão que deixa o homem na régua, valeu Lá na igrejinha, lá no santuário Lá no mirante, tá? Alô tropa do Paiva, tamo junto Manda um forte abraço também Minha família JS Multimarca, valeu rapaziada É a marca que veste o homem Vestuário masculino completão, filho Segue lá no Instagram, JS Alô Júlio César, alô Midian Vambora, vambora Mandar mais um abraço também, valeu Minha família SW Whisqueria Naquele pique, alô família Meu bolinha, alô meu bolinha Te amo, meu gordinho Tamo junto É isso, rapaziada Tamo ficando por aqui, valeu Mais um Só Toca Top na pista 004 edição de verão E vem aí Só Toca Top Retro pra vocês, valeu Fiquem todos com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau